Como é que é? Para começar, gostaria que dissesse seu nome completo, local de nascimento e local de moradia atual. Eu sou Cássia Albuquerque, nasci em Belo Horizonte, moro em Batiga, 55 anos, no bairro Horto, em Batiga. Cássia, qual o seu trabalho no campo cultural? Atualmente, eu sou educadora social, faço oficinas com trabalhos manuais com crianças e adultos, usando, reaproveitando matéria-prima, desenvolvendo com várias técnicas diversas. E como você começou esse trabalho? Em 18 anos, quando eu fiz um curso de turismo, eu achei importante a gente atuar com as atividades, com crianças e adultos, busquei novas técnicas, aprender novas técnicas. E aí eu acho muito importante fazer atividades com reaproveitamento também. Que cuida do meio ambiente. Atualmente, quais as atividades você está desenvolvendo? Olha, justamente é com oficinas de trabalhos, já dei oficinas em empresas, com criança voluntária, na entidade. Sempre com oficinas de trabalhos manuais. E quais são as principais dificuldades que você enfrenta para desenvolver essas atividades? É financeiro mesmo, né? Que a gente não tem um patrocínio direto. Mas eu fico muito feliz, porque eu consigo ter apoio de muitas empresas, né? Com pequenas contribuições, de pessoas que me dão material, às vezes, né? E a participação das pessoas também é muito intensa. E fico muito feliz, que eu consigo passar meu conhecimento nas coisas que eu aprendo. E faço as pessoas se tornarem felizes também. E o que você mais gosta da prática cultural que você desenvolve? O resultado final, que todos ficam felizes, tira o estresse, né? Ajuda no aprendizado mesmo. E o meio ambiente.